Episódio 13, a Paranatomia do Corpo Mental Olá, meu nome é Vasco Vasconcelos, parapsicólogo de pesquisa de laboratório, parapsicólogo clínico, paranormal e escritor, pesquisador dos estados diferenciados de consciência. Então, o tema de hoje é justamente a Paranatomia do Corpo Mental. O que acontece no corpo mental em que ele se manifesta na sua constituição? O corpo mental, segundo meus estudos, ele é composto de uma membrana interior e uma membrana exterior. Nesse intervalo, fluem energias em tempo real, em tempo ao nosso tempo e tempo invertido, justamente como aconteceu em exposição que já fiz aqui, da matéria fluindo naturalmente e da matéria fluindo inversamente, que de maneira invertida, no que diz respeito à antimatéria. Então, o que provoca justamente essa situação de fluir de um tempo e não fluir de outro, ou vice-versa, são justamente essas energias. São essas energias que vão mostrar tudo como funciona. Então, essas membranas, membrana externa, membrana interna do corpo mental, elas realmente são o corpo revestido dessas energias. Ok? Então, quando eu tiver oportunidade, será mostrado um gráfico, justamente, que eu coloquei no meu livro, A Face Oculta de Gaia. Existe um corte que eu fiz, justamente, para explicar o seguinte. O corpo mental de um nativo, ele é totalmente fechado para essa questão, de ordem evolutiva. O corpo mental de um projetor, com larga experiência nessas projeções, ele manifesta um corte que diz o seguinte, nesse corte que eu fiz, no corpo mental, ele manifesta o seguinte, que esse projetor já conseguiu uma certa evolução, que domina perfeitamente a questão do psicossoma, do corpo mental. Esse corte representa um estado evolutivo de mais ou menos 5%. 5% da total história projetiva desse corpo mental, que corresponde apenas uma volta no anel evolutivo da pessoa. É uma tese que eu estou defendendo já há muito tempo, estou estudando, que diz respeito aos anéis evolutivos. Esses anéis, cada volta desse anel corresponde a uma situação evolutiva nossa. Então, quando a gente completa uma volta evolutiva nesse anel, nós descartamos o corpo físico para sempre. Vem uma outra volta nesses anéis, descartamos a questão do psicossoma. Vem uma outra volta, descartamos a questão do corpo mental, de seus planos e subplanos, até atingir um estado do qual não precisamos mais voltar à Terra para cumprir missões. Justamente porque não vamos conseguir mais estabelecer uma situação do qual a gente possa constituir, na realidade, uma forma aparente do corpo humano. Então, essas questões que eu coloquei no corpo mental, esse corte representa apenas 5% de alguém que já domina a projeção de psicossoma e de corpo mental. Esse domínio vem justamente a saber de toda a questão evolutiva que a pessoa participou até hoje, com absoluta rememoração de seus períodos intermissivos. Então, nesses períodos intermissivos é que a pessoa consegue acesso para saber das suas missões que ele já representou, de toda a missão que ele tem que ainda cumprir no planeta Terra. Então, é uma questão muito complexa, essa questão de evolução. E um trabalho que eu estou fazendo e que pretendo apresentar daqui a algum tempo é justamente isso. Esse trabalho se constitui em pegar a pessoa, fazer ela entrar no período intermissivo, lá ela tomar contato com a missão dela, voltar ao plano físico e começar a tomar novamente contato e fazer com que o seu trabalho aqui na Terra não sofra períodos de cortes, né? Para que ela possa desempenhar de uma maneira absolutamente tranquila todo o seu trabalho, toda a sua missão, né? Para que ela não aconteça acidente de percurso. Então, é um trabalho que eu sempre tive vontade de fazer é justamente isso, conduzir as pessoas através de um processo complexo de magnetismo e utilizar isso daí para o bem da pessoa. Já conto com quatro senhoras voluntárias e um voluntário, né? E as pesquisas já estão se desenvolvendo nesse sentido, né? ele saiu fora do corpo tomou contato com a sua missão com tudo aquilo que ele precisa fazer aqui no planeta e ao voltar ele me narrou tudo essa questão, né? Então, ele hoje já possui algum conhecimento de como ele tem que fazer na atual vida intrafísica. Uma boa sorte a todos vocês. é isso. que...